Olá, criançada! E aí, como é que vocês estão preparados para a nossa aulinha de hoje de matemática, né? Nossa aulinha da semana. E aí, hoje nós vamos estudar a comparação de quantidades, adição, localização espacial, tá bom? Então, prepara aí que hoje tem muita coisa para a gente fazer. E aí, nós vamos iniciar com a construção dos cubos da adição. Que são esses cubos? Eles são cubinhos que nós vamos fazer com rolinhos de papel que a gente fica, ó, se divertindo e trabalhando a adição. Olhem só o que nós vamos fazer na nossa aulinha de hoje, certo? Então, vou lhe dizer o material. Você vai pegar aí, né, providenciar, pede a ajuda da mamãe, três rolinhos de papel higiênico, gente. Acabou de utilizar papel higiênico, vai guardando os rolinhos, tá? Então, você vai precisar de três rolinhos. Você vai precisar de tesoura, régua, uma canetinha, um pincel que você tenha, ou então até um lápis de cor mais escuro. E um lápis. O que é que nós vamos fazer? Você vai pegar, né, esses rolinhos e a sua régua, que você vai marcar onde você vai cortar, tá? Então, você vai colocar assim o número zero, ó, bem aqui no comecinho, aí você vai marcar no três, no seis e no nove. Pede a ajuda da mamãe, certo? Ou do papai, ou de quem aí estiver na sua casa pra lhe ajudar. Quando você marcar aqui, você vai dobrar, ó, e aí você vai recortar. Recorta assim, ó, lá na marcazinha que você fez, utilizando a régua, tá? Cortei um, cortei aqui dois, e se sobrou um pouquinho, você tira também esse pedacinho, tá? Porque aí, quando você recortar, você vai ter três pedacinhos iguais a esses, ó. E é isso aqui que vai ser a construção do nosso cubinho. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, você vai pegar dois, ó, e aí você vai colocar um dentro do outro, assim, ó. Colocou um dentro do outro, você vai começar a dar o formato de um cubo. É só ir dobrando assim, aí, direitinho, ó. Já tá começando a ficar parecido com um cubinho, vocês estão vendo? E aí, você vai pegar o outro pedacinho, isso aqui vai passar por dentro, essa partezinha aqui, ó. Passou aqui por dentro, pra fechar esse cubo. E aí, você vai dar formato também do cubo. E aí, você já tem o cubinho feito, gente. Olha aí como é fácil, não é verdade? E aí, você vai pegar a sua canetinha, você vai fazer isso, esse mesmo processo com os outros dois cubinhos, tá? Você vai fazer os três dadinhos com os três rolinhos de papel. E aí, em dois dados, vocês vão escrever os números de um até seis, certo? Igual eu tenho aqui nesses dois, ó. E no outro, você vai escrever o sinal da adição. Qual é o sinal da adição? É o mais, gente, que é uma cruzinha, certo? E aí, você coloca o mais em todas as facezinhas do cubo. E nos demais, você vai escrever os números de um até seis. Um em cada lado. E aí, feito isso, você vai se divertir brincando e aprendendo a adição. Você joga os dados. Jogou eles. Então, caiu aqui em dois números. Quais foram eles? Você vai ver, ó. Por exemplo, aqui, quatro mais dois. Se eu tenho quatro lápis e eu juntei aqui com mais dois lápis, eu vou ficar com quantos lápis? Seis lápis, não é verdade? E aí, você vai utilizar esses cubinhos para brincar, se divertir, aprender e também para fazer as atividades, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje, a construção desses cubinhos, tá? E aí, você vai pegar o seu livrinho de matemática, que nós vamos começar a ver as atividades de hoje também do livro e do caderno de artes. Na página 52 e 53, nós temos um pequeno texto aí sobre o histórico dos números. Crianças de todas as partes do mundo contam os números com você. Algumas usam outras palavras para dizer cada número. Um dos últimos polos da cultura pastoral atualmente são os maçais. Eles vivem na Tanzânia, um país da África. E aí, vocês veem aí essas crianças, ó, que vivem lá na África. Eles também contam, só que eles utilizam outra forma de falar, certo? Veja como o povo maçai fala os números de um a dez, gente. Acompanhem comigo aqui, ó. O número 1, eles dizem Modja. O número 2, Mibli. 3, Tatu. Olha só. 4, Ni. 5, Tano. 6, Sita. 7, Saba. 8, Nani. 9, Tisa. 10, Cumi. Então, essa é a forma deles dizerem o número 1, o número 2, 3. E aqui, nós já falamos de outra forma. Aqui do lado, nós temos as quantidades, gente. Do número 1, uma bolinha. Do número 2, duas bolinhas. Então, aqui, nós trabalhamos número, escrita e quantidade. Isso aqui é só um textozinho de apoio, tá? Como atividade para essa temática aqui de números, quantidades e comparação, nós vamos ter uma atividade do caderno de artes, tá? E aí, o que você vai fazer no seu caderno de artes? Você vai pegar o seu caderno, ele é assim, mas aí você pode fazer assim também, certo? Colocar o nome matemática, coloca a data, o seu nome. E aí, você vai passar uma listinha, certo? Dividindo essa folha ao meio, porque de um lado, você vai escrever os números de 1 até 10. E do outro lado, você vai representar as quantidades. Por exemplo, olha o exemplo que eu fiz. O número 1, desenhei um coração. Número 2, dois corações. Só que você vai escolher o desenho que você quiser, tá bom? Pode ser estrela, pode ser nuvem, pode ser bolinhas. Então, você que escolhe o desenho. Essa é a nossa primeira atividade trabalhando um dos assuntos de hoje, certo? Depois, no nosso livro de matemática, ainda tem uma outra atividade. Lá na página 89. Contem aí a página 89. É o número 8 e o número 9, gente. Bem juntinhos. Na primeira questão, vocês vão pintar com a mesma cor os números do quadro, que somam 10. Então, nessa atividade, você pode utilizar o seu cubinho. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho dois números que, se eu juntar, vai dar 10. Como, por exemplo, 5 mais 5. Eu tenho 5 dedinhos. E aí, eu vou juntar com mais 5 dedinhos. Se eu juntar aqui, eu vou ficar com quanto? Com 10. Então, olhem só. Aqui nessa primeira linhazinha do quadrado, eu já tenho o número 5 aqui e o número 5 aqui. Se eu juntar eles dois, eles dois somam 10. Então, você vai escolher um lápis de cor, por exemplo, verde. Você vai pintar os dois de verde. Isso vocês vão fazer nas outras linhas, só que cada conjuntinho, a cada dois números, você escolhe uma cor. Aí, escolhe uma outra cor rosa. Aí, você pinta mais dois números que somados dá 10, tá bom? Na segunda, complete com números que somam 10. Aqui, você pintou esses conjuntinhos, esses dois números que somados dá 10. E aqui, você vai escrever esses números, tá bom? Na terceira, escreva os números que faltam em cada sequência. Olha aqui, ó. 22, 23, depois o número 23. E aí, você vai continuar. Já aqui, ó. 14, 16. Aqui já tem uma diferença. Por quê? Porque está pulando um número para chegar no outro. Então, fiquem atentos também como é que vocês vão preencher aqui esse espaço. E mais uma atividade que nós vamos ter hoje é trabalhando a localização espacial. O que é isso? Frente, trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, no seu caderno de desenho, você vai, ó, escrever o nome matemática, colocar a data, seu nomezinho no meio, você vai desenhar uma casa. Aí, o que você vai fazer? Do lado direito dessa casa, você vai desenhar um jarro, tá bom? Desenha aí um jarro, do lado direito. Em cima, você vai desenhar um gato. E embaixo, né, na frente aí da casa, uma cadeira, tá bom? E aí, você vai realizar essa atividade, ok, meus amores? Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!